Aô, família de pescadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, bora para mais uma aventura, bora para mais uma pescaria, Deus seja louvado, vamos ver o que o Senhor tem reservado aí para nós, beleza? Hoje um vídeo especial, eu falei na pescaria anterior que eu ia estar recebendo um YouTube muito famoso, tá? Lá na cidade de... ele deu um sorrisinho ali, ali na cidade de Ilha Solteira, tá? Olha que paisagem linda, aqui eu estou no nosso riozão, Rio Marinheiro, Cardoso, São Paulo, beleza? E olha só, já vou virar a câmera, vou apresentar ele para você, o malacabado, que nem ele fala. Tá aqui o menino, a criança aí, ó, quem conhece? Fala, família de pescadores, tudo bem com vocês? Quem conhece ele? Vamos ver. Será? Acho que não conhece não, mas deve ter uns 30%, ele deve conhecer o Alex Pescador. Alex Pescador Oficial, como que é a frase? Levanta a cabeleira, será que você vai usar essa frase aí hoje? Ah, tem que levantar a cabeleira, ué, eu vim de lá de Ilha Solteira, tem vezes que não levantar a cabeleira aqui. Uma das coisas boas que eu gosto de pescar com o Alex é que não falta frito, né? Não. Não falta aquele frito no barranco que vocês gostam de assistir, de ver aí do outro lado da tela, que enche a boca de vocês de água, hein? Só faltou o frito da outra vez que eu estive aqui, porque o peixe não deu medida. Mas hoje vai dar medida. Se Deus quiser, hoje eu vou falar pra vocês, esse amuleto que ele trouxe aqui dá sorte, não dá não? Sem comer ela não fica, pode ter certeza. Ele trouxe um amuleto aqui que eu vou falar pra vocês, lá em Ilha Solteira o Alex só carrega ele. Porque não falta o frito. Aí, ó, vamos apresentar pra vocês, olha a cara dele, ó. Bom dia, pessoal. Esse aqui, ó, qual é o meu apelido dele? Jacuneta. Jacuneta. É o pegador de Jacundá? Esse é o pegador de Jacundá. Mas ele pega mais Jacundá que o Lagoa? Não. O Lagoa não, como eu não... Não é o Lagoa mesmo, né? É o Lagoa, é? Ele ensinou o Lagoa a pegar Jacuneta. Foi ele que ensinou? Meu Deus do céu. É, eu tô te falando. Vai ficar sem comer no figa, né? Não diga. Agora, especialidade dele principal, é a com CD. É o CD? Mas faz tempo que eu pegue, hein? Já faz tempo que eu pegue, hein? E você vai ficar por aí. Não. É, você está vendo que hoje eu estou bem acompanhado, né? Hoje não vai faltar pescaria, não vai faltar peixe frito e não vai faltar resenha. Que fulo grande que deu lá no meio. Ah, deve ser os pirarucu aqui. Tem muito pirarucu, hein? E é isso aí, então, família. E para vocês que não conhecem o canal do Alex, o que faz, Alex? Bora lá, gente. Bora lá conhecer o nosso canal. Eu sempre digo, se você gosta de uma boa pescaria, não assim como o Joabes, o pescador que faz brotar o peixe, mas a gente sempre pega os peixes. É ele que está falando, viu? A gente tem aquele frito abençoado, a gente ora pelo alimento e abençoa a sua vida ainda no final do vídeo. Olha aí, que beleza. Vai lá. E é isso aí. Inclusive, a pescaria dele vai ser transmitida lá no canal dele. Eu não vou filmar as cenas que ele pegar o peixe, não. Vocês vão que ir lá e ver se realmente ele teve sorte ou não aqui em Cardoso. Se você não achar onde quer o link aí embaixo na descrição, só digitar Alex Pescador Oficial. Não tem erro, né? Vamos lá. E é isso aí. Então bora, bora pescar? Chega de enrolação. Bora pescar. Enfim, pescaria de caiaque, né? Olha os caiacão da Polaris Náutica. Caiaque do Alex Pescador e esses dois aqui é nosso aqui do canal. Todo mundo de caiaque aí bem equipado, hein? O que você tem a dizer desses caiaques aí da Polaris Náutica? Uma coisa que vocês podem ter certeza. Antes de eu adquirir esse caiaque com a sorte de pesca, eu pesquisei muito. Não tem igual. Não tem. Lá na sorte de pesca você tanto corre rifa como você pode comprar se você quiser. Sortepesca.com.br. Pode ir lá que eu garanto. Ah, Joab, eu não tenho dinheiro para comprar um caiaque. R$2,79 cada número, Alex? É doido. E concorrendo três chances. Três chances. É tipo assim, você paga R$2,79, sai o primeiro número lá. Você não ganhou? Calma. Tem o segundo. Não ganhou no segundo? Calma. Tem o terceiro. Então é tripa oportunidade aí para você. É só ir lá no site Sorte e Pesca, tá? E não é... Tem caixa cooler, os melhores caiaques, o Air Matos, que eu nem tenho aqui, tá? Não tenho aqui para mostrar o Air Matos para vocês, mas é o melhor da categoria. Beleza? Então vai lá no site Sorte e Pesca, o link vai estar na descrição e compra. E outra, quanto mais você compra, mais barato fica. Beleza? Bora então, né? Que o povo está doido para ver peixe. Bora, Netinho? Bora, né? É isso aí. Vamos que vamos. O Alex Pescador está lá na frente, é o mais apressado. Parece que nunca pescou na vida. Parece que nunca viu rio. Lá ele é solteiro, não tem rio não? Espera eu aí. Vamos lá, nós vamos pescar, começar ali perto da ponte, ali lá nos pilar, que nem eu falei para vocês, tá? Que os peixes estão batendo, estavam pelo menos, né? Batendo tudo lá no pilar, lá. Vamos ver se ele está por lá ainda. E é isso aí, ó. Pescaria no lambarizinho vivo, tá? Apoitamos tudo aqui no pilar da ponte, olha lá. E vamos remessar por aqui, por perto mesmo. Por enquanto, né? Vê o que acontece. Netinho está ali. Netinho disse que já perdeu dois, foi jogar e... Tem que ver, eles bateram aqui, ó. Eu vim... Ah, levou mesmo, ó. Até sei o que é, para estar levando assim rápido. Piaba cachorra. É, certeza. Não, tu com o naré não erra bocado desse jeito, não. Ele perdeu dois ali, eu acabei de... Fundou a boiada, não veio nada aí, ó. Piaba cachorra. Mas você fica pescando tilapia ali das pedras ali, ó. Eu gosto de pescar, olha lá, ó. Tilapia, olha lá, ó. Quando você está pescando tilapia ali das pedras, a cada estoura aqui, a brida de água, é aqui, ó. Ele bate aí nesses camarões que fica aí no pilar aí, ó. Olha lá, olha lá, ó. Pegou. Pegou. Ai, ai, ai. Ah, pegou. Aí. É cachorra, sabia que era ela. É um peixe esportivo, mas eu estava explicando aqui para o Alex, ó. Um peixinho chato de se pescar, porque é cinco lambari pra pegar uma. E o lambari não é baratinho, você tem que comprar e fica cara a pesca. Vou soltar ela aqui já. Aí, ó. Essa aqui não dá frito, não. Nem pode. Essa daqui é nativa. Na piracema não pode matar. Nem pra comer no barranque, hein. Sem exceção. Vamos atrás dos brutos, tucuna. É, família. É o seguinte, eu acho que nós não vamos conseguir pescar aqui não, viu. Muita piaba a cachorra e ela não está dando chance para o tucunaré pegar não. Vai ficar aqui, vai acabar com os lambari. E é difícil fisgar ela. Só rouba a isca. Olha lá, olha lá. Já afundou a boia, ó. Ó. Foi. Pegou. Aí, ó. Já escapou. Tá vendo como que é? É mais ou menos assim. É bom nós dar uma andada, hein, Alex. Nós vamos acabar com os lambari só nas cachorras aqui. Ó, pegou, pegou. Pegou! Ah! Rapaz, eu fiquei feliz achando que era um tucunaré. Nós mudou de ponta, hein. Aí, ó. Tamanho da curvinha, né. Nós mudou de ponta. Nós estávamos no pilar do lado de lá. Nós viemos para cá, ó. Olha lá, ó. Alex e o netinho lá. Outra piaba cachorra. Olha. Facão. Onde tem piaba cachorra, tem curvinha, hein. Estou quase para ajeitar o mulimete aqui, ó. E descer mais embaixo. Aqui dá uns sete metros de fundura, mais ou menos. Quando a cachorra está por cima, as curvinas estão embaixo. É, família. Não tem jeito. Cachorra para tudo quanto é lado. Como eu falei para vocês, onde tem cachorra, tem curvinha. Levanta o sabor aí, Alex. Olha lá, ó. Alex foi mais esperto. Quantas aí já? Dois, quatro, seis. Olha lá, ó. Erga aí de novo. Olha lá, ó. Já garantiu o frito para nós. Aí jogaram no soia? Já, já. Aí ele pescando com carretilha agora, jogando no fundo. Como eu falo, as cachorras ficam aí por cima, as curvinas ficam embaixo. Eu vou montar o meu mulimete aqui também. Vou pegar umas duas, três aí para inteirar o frito para nós comer, porque eu estou com fome. Olha só. Ó. Já está aqui a primeira. Ó. E ó, tinha, ó. Mas, já peguei a primeira, hein. Aí, ó. Até que a pequenininha eu vou liberar, viu. E nós temos que fazer aquilo que está dando certo, né. O cunaré, infelizmente, continua correndo da gente. E aí, ó. Cresceu, hein, menina, hein. Cresceu, hein. Essa aqui já dá para inteirar o frito. Aí, ó. Aí, pessoal, olha. Bom demais da conta. E é só tamanho filé agora, hein. E aí, ó. E aí, ó. Olá, pessoal. É maior, hein. É maior, hein. O Alex estava aqui cantando vantagem, que não sei o que, só eu que garanto o frito, uai. Eu estava pescando o cunaré. Olha a cara dele ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Se desempindo com as curvininhas dele. Agora que eu comecei a pescar curvinas, ele sai até de perto. Olha lá, ele indo embora, ó. Para não passar vergonha, ó. Olha lá, ó. Não é como que é as coisas? Quem ri por último, ri melhor. Olha lá, ó. Maior ali, hein. E alacachorra. E alacachorra. Essas bichinhas são intrusas mesmo, hein. Vem que vem mesmo. Quase que me mordeu agora. Tem que sortar. Vai pra vir. É, fizemos aquela paradinha de lei agora. Pra fazer aquele frito. Encostamos aqui numa casinha aqui, ó. Na sombra, né. Claro. Aí, encostamos os caiaques ali. Olha o cara das curvinas aí. Que diz que salvou o frito, né. Vê lá no canal, Alex, pescador oficial. Não, vê lá no canal dele lá. Vê se ele pegou tudo isso que ele está falando mesmo. Aí, ó. Vai fazer aqui, ó. Vou ensinar ele a fazer um filé, viu. Fazer um filézinho. Olha lá, olha lá. Olha o desastrado. Vai sair derrubando tudo. E aí, lagoa? Ô, lagoa. Lagoa. Oi, Netinho. Quantos peixes você pegou, Netinho? Nada. Ô, rapaz. Nada. Eu quebrei a vara. Ô, você já reparou que no meio dos pescadores sempre tem um que não pega nada? Eu não falo que as varas tem mais o que eu coloquei pra beber aqui. Aí, ó. Não está sabendo nem o que está acontecendo, ó. Ô, mas ele não era só amuleto da sorte? Nunca mais ele vem. E é isso aí. Vamos fazer um fritinho aqui agora que nós estamos com fome. Olha só que maravilha, ó. Já limpei as curvinas, tá? Teve um vídeo que eu fiz mostrando pra vocês como fazer isso aqui, ó. É simples e fácil, tá? Olha lá. As carcaças ali, ó. Sempre deixo as carcaças guardadas. Eu não jogo aqui nas casinhas. Depois, quando a gente estiver navegando de caiaque aí, nós jogamos, ó. Olha que maravilha. O Alex Pescador, olha lá, ó. Já fez um arrozinho pra nós caipira ali. Num jeito. E eu estou cuidando aqui de temperar os peixinhos aqui, ó. Jogar um limãozinho. E esse tempero aqui, tempero é famoso, hein? Tempero do Alex Pescador. Tempero caseiro. Olha que maravilha. Olha aí. Olha que beleza. É só jogar no chóia. Música Oh, horinha boa hein, olha aqui que bonito que ficou esse prato, esse arroz que o Alex fez, está bonito hein, olha o netinho, não era para ele estar comendo não, ele não pegou nada ué, por que ele está comendo peixe aí? Não sei, não limpou, não fez nada, dá uma olhada porque ele foi buscar as coisas no carro, ah então, e aí Alex, está bom? Está aprovado hein, bom demais da conta hein, por vida eu só faço assim agora, olha lá, não bom não hein, olha aqui, olha para isso, Olha aqui, aqui o negócio é fartura hein, olha lá, olha lá, bom demais hein, é, comer também né, olha, curvininha é bom demais né, hum, 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 olha o arrozinho do Alex, hum, Esse tempero eu ensino lá no meu canal hein, olha aí ó, muito bom, temperinho no ponto, hum, hum, isso é muito bom amor, ó, E é isso aí então família, vamos chegando ao fim de mais um vídeo, era para rolar mais uma pescaria aqui em cima do batelão de ceba, mas não virou nada não, A gente jogou um pouquinho de ceba aqui, de trato, deu um, ficamos uma hora mais ou menos né, ficamos mais ou menos uma hora esperando, nem beliscou, tá, Mas já deu bom demais da conta, já pegamos umas curvinas novamente, as curvinas salvou né, salvou o dia, salvou novamente o sucunaré hein Alex, o que que está acontecendo? Lá ele é solteiro, parece que está ruim também né, você acertou o último vídeo só né, o último vídeo eu acertei, mas não está legal também não, não está legal, deu uma sumida aí o sucunaré, Tem uns amigos meus que estão indo para o Rio Grande mesmo, com lancha, longe mesmo, para o lado de Minas lá, e também não está acertando o sucunaré, Mas nós temos paciência, nós está aqui né, está aqui, na hora que eles quiserem aparecer, nós vamos pegar ele e mostrar eles aí para vocês, Mas que frito maravilhoso, que almoço sensacional, é bom demais da conta, Deus seja louvado para sempre, E é isso aí família, se você não conhece o canal do Alex Pescador, não se esqueça, vai lá, dá uma conferidinha, se não for bom você não precisa se inscrever não, É isso aí, mas se você gostar, se inscreva lá no canal dele lá e deixa um comentário, vem através do canal do Joabição Pescador, E o link também do sorteio da Sorte Pesca está aí na descrição hein, vai lá e acredite na sorte, E que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo de pescaria, se Deus quiser, tchau obrigado! Tchau!